Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em agosto, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve variação de 0,19% abaixo de julho, quando foi de 0,24%. É a menor variação para o mês desde 2010, segundo o IBGE. O destaque foi o setor de alimentação, que registrou queda nos preços pelo quarto mês consecutivo. E hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. E essa queda verificada na inflação tem permitido ao Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir cada vez mais a taxa básica de juros da economia, que está em 9,25% ao ano. Hoje será definida a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é que o índice reduza e fique em algo próximo a 8,25%. Considerado um outro termômetro da economia, a produção de veículos no país em agosto registrou o maior resultado mensal desde novembro de 2014. Foram produzidas mais de 260 mil unidades no mês passado, com alta de quase 46% em comparação a agosto de 2016. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. E a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda vai ser liberada na sexta-feira. A repórter Luana Karen traz mais informações para a gente ao vivo. Oi Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham pela TV NBR. Pois é, na sexta-feira também vai estar disponível a consulta aos lotes residuais de 2008 a 2016. Apenas para as restituições de 2017, mais de 2 milhões e 250 mil contribuintes vão receber 2 bilhões e 700 milhões de reais. O dinheiro vai estar na conta do contribuinte no dia 15 de setembro. Para saber se está entre os contemplados, ele deve acessar a página da Receita Federal na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para a central de atendimento no número 146. Também é possível fazer essa consulta pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Agora, se a restituição do contribuinte está prevista para essa etapa e no dia 15 o dinheiro não cair na conta, ele deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no número 146 para fazer então, para programar então o seu crédito na conta corrente, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado aí pelas informações. A Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica será realizada no mês que vem no Chile. Um grupo de estudantes brasileiros vai representar o país. O repórter José Luiz Filho conversou com um desses estudantes para mostrar como é a rotina de quem participa desse tipo de competição. Uma, duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas. A primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas. E é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os nove anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais três etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de dez estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até nove horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia e, sozinha, eu estudei cinco apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas e, quando eu tinha vontade, eu ficava nove horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E, sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente, quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou, e os professores que ajudaram ela, e como que ela está se sentindo para ir, né, sozinha, para o Chile. Para a Margarete Toba, coordenadora pedagógica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente, e sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo, e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante, porque além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A IB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens, e também com a capacitação de recursos humanos, e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência. Uma boa sorte para os estudantes brasileiros aí na Olimpíada, né? Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR, ou então em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto